Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Eu vim aqui nesse vídeo para tratar de uma das dúvidas que mais incomodam os concurseiros. Incide ou não incide o ITVI na promessa de compra e venda? Você tem essa dúvida? Então, se eu fosse você, eu ficaria comigo até o final desse vídeo. Eu garanto, você não vai se arrepender. Primeiramente, é importante entender o que é uma promessa de compra e venda, qual é a sua natureza jurídica, para depois a gente tratar a questão da incidência do ITVI. O primeiro ponto é que promessa de compra e venda é diferente de compra e venda. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. Não, não. Tem nomes parecidos, mas não é a mesma coisa. A promessa de compra e venda é um contrato preliminário. Ela é celebrada antes do contrato de compra e venda. Então, são dois contratos distintos. Primeiro vem a promessa de compra e venda e depois vem o contrato definitivo de compra e venda. A promessa de compra e venda é utilizada quando o adquirente do imóvel não tem dinheiro para pagar a vista. Ele não tem dinheiro para pagar a vista, o que é o que normalmente acontece. Ele só consegue pagar em parcelas. Aí o proprietário, obviamente, não tenho certeza se esse adquirente vai pagar todas as parcelas, obviamente que ele não vai celebrar de cara um contrato de compra e venda. O contrato que vai ser celebrado é um contrato preliminar. É um contrato que a gente denomina de promessa de compra e venda. Então, nesse contrato, a gente vai ter o proprietário, o que vai vender, o que vai alienar o imóvel, a gente denomina de prometente vendedor, e o adquirente do imóvel, o prometente comprador. O prometente comprador, nesse caso, ele vai se comprometer a pagar todas as parcelas. E o prometente vendedor, o prometente vendedor, ele vai se comprometer a ir até o tabelhão de notas, até o cartório de notas, celebrar a escritura pública, o contrato definitivo de compra e venda, caso o prometente comprador quite todas as parcelas. Aí, celebrando o contrato definitivo de compra e venda, aí o adquirente, o comprador do imóvel, aí ele vai poder levar registro, esse contrato, o contrato de compra e venda. E aí, com o registro desse contrato, aí ele se torna proprietário. Porque, até então, ele era um mero possuidor. O prometente vendedor, ele continuava sendo proprietário. A celebração da promessa de compra e venda não faz com que o vendedor, o alienante, deixe de ser proprietário. Continua ainda vinculado ao imóvel, o nome dele lá, continua na matrícula do imóvel. Ele só vai deixar de ser proprietário quando o adquirente, ele pega o contrato, a escritura pública de compra e venda e leva registro. Aí sim, aí o adquirente se torna efetivamente proprietário desse imóvel. Após essa introdução necessária sobre o que é a promessa de compra e venda, a diferença do contrato de compra e venda, agora a gente está pronto para tratar da questão da incidência do ITB. Só que aqui eu vou querer dividir o nosso vídeo em dois grandes blocos. No primeiro bloco eu quero tratar de como que o STF entende essa questão da incidência do ITB ou não na promessa de compra e venda. E no outro bloco eu quero tratar como que isso é tratado, como que isso é abordado nas legislações tributárias dos municípios. Como que os municípios entendem a questão da incidência do ITB. E aqui vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque como a gente tem 5.570 municípios, há três correntes. Os municípios não pensam de forma uniforme. E aqui eles se dividem em basicamente três correntes. E eu vou querer tratar com vocês de cada uma dessas correntes. E aí, pessoal, quando você estiver estudando para algum físico municipal, para alguma procuradoria municipal, aí você vai pegar a legislação do seu município e você vai enquadrar em cada uma dessas correntes. Aí é você que vai ter que fazer essa avaliação. Não tem como no vídeo aqui eu dizer quais são os municípios que estão enquadrados em cada uma dessas correntes, porque seria humanamente impossível. A gente tem 5.570 municípios. Então, pessoal, para o Supremo Tribunal Federal, não há incidência do ITBI na promessa de compra e venda. Porque quando é celebrado a promessa de compra e venda, não há transmissão de nenhum bem imóvel, de nenhum direito real vinculado a esse imóvel. No entendimento do Supremo, só há transmissão quando um título aquisitivo é levado a registro. Mas tem que ser um título aquisitivo hábil para que haja a transmissão do bem imóvel. Então, aqui para o Supremo Tribunal Federal, aplicando o artigo 1245 do Código Civil, a transmissão só ocorre quando esse título aquisitivo é levado a registro. É nesse momento que ocorre a transmissão. É nesse momento que eu tenho o fato gerador do ITBI. Antes disso, eu não tenho o fato gerador. Então, quando é celebrado, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda, até mesmo celebrada uma promessa de compra e venda, ainda eu não tenho a transmissão. Ainda eu não tenho a ocorrência do fato gerador. O fato gerador do ITBI ocorre na visão do Supremo Tribunal Federal, no exato momento em que esse título aquisitivo é levado a registro do cartório de registro de imóveis. Um outro ponto é que, mesmo que essa promessa de compra e venda é levada a registro, na visão do Supremo Tribunal Federal, aí eu não tenho uma transmissão. Pô, mas aí você pegou a promessa e levou a registro. Não ocorre o fato gerador? Aí eu não tenho, de acordo com o artigo 1417 do Código Civil, eu não tenho aí a instituição, a criação, o surgimento do direito real do prometente comprador? Sim, tenho. Mas aí eu não tenho uma transmissão. Eu tenho a instituição de forma originária de um direito real, mas eu não tenho a transmissão. Para que haja a incidência do ITBI, eu preciso ter a transmissão de um direito real, em que esse direito real tenha a sua titularidade modificada. Nesse caso, eu não tenho. Porque esse direito real do prometente comprador, ele é totalmente independente e desvinculado do direito real de propriedade. O direito real de propriedade continua lá de titularidade do prometente vendedor. Ele continua sendo proprietário, ele continua sendo titular de imóvel. E o prometente comprador, caso ele leve a registro a promessa de compra e venda, ele passa a ser titular de um direito real que surgiu de forma originária nesse momento, no momento em que essa promessa foi levada a registro. Agora eu vou abordar com vocês a visão dos municípios. O que está previsto na legislação tributária municipal. E é importante que a gente vai observar que há uma divergência em muitas das situações entre a posição do Supremo e a posição dos municípios. E isso é relativamente comum ter essa divergência. Não é somente nesse caso em que você nota uma divergência de posição, de entendimento entre o Supremo e as legislações tributárias municipais. Esse é só um exemplo. Então vamos lá. Eu tinha falado para vocês que aqui os municípios se dividem basicamente em três correntes. E aí vai ficar para você avaliar se a legislação do município que você está estudando, para o seu concurso, se enquadrem em qual dessas correntes que eu vou discorrer aqui com vocês, eu vou abordar com vocês. A primeira é a mais tranquila. Por quê? Porque é aquele grupo de municípios, não são tantos, que estão alinhados com esse entendimento do Supremo. Esse grupo de municípios entende que realmente não incide o ITDI na promessa de compra e venda. Já na segunda corrente, o município, é um grupo de municípios, por exemplo, Recife, entende dessa forma, Belo Horizonte entende dessa forma, de que somente incide o ITDI na promessa de compra e venda, somente se ela for levada a registro. Por quê? Porque de acordo com o artigo 1417 do Código Civil, somente com o registro da promessa de compra e venda, que há a criação e surgimento do direito real do prometente comprador. E esses municípios entendem que aí não há uma mera instituição, há sim uma transmissão. Então, por isso que justifica a incidência do ITDI nessa situação. Já para a terceira corrente, há incidência do ITDI, independentemente se a promessa de compra e venda é levada a registro ou não. Então, para esse município, para esses grupos de município, para esse grupo de município que adotam essa terceira corrente, o direito do prometente comprador é transmitido independentemente de a promessa de compra e venda ser levada a registro. Eles acabam indo um pouco de forma contrária ao que está previsto no Código Civil, no artigo 1417, mas essa é a justificativa, que eles entendem que independentemente de ser levada a registro ou não, há aí a transmissão no direito real do prometente comprador. Então, aí eles justificam que não faria sentido limitar a incidência do ITDI somente nas situações em que a promessa de compra e venda é levada a registro. Ficou confuso? Muita coisa, várias correntes, tem a posição do STF, tem a posição dos municípios. Aí dentro dos municípios também a gente tem aí três correntes. Vamos resumir isso daí. Então, vamos lá. A posição do STF, qual é? Não incide o ITDI na promessa, independentemente se ela é levada a registro ou não. Não incide o ITDI na promessa, porque aí não há transmissão de nenhum bem, de nenhum direito real vinculado a esse bem. E aí, pessoal, na perspectiva dos municípios, a gente tem aqui três correntes. A primeira é aquele grupo de municípios que entendem da mesma forma que o STF, entende que não incide o ITDI na promessa. E aí a gente tem mais duas correntes. A segunda corrente é que entende que o ITDI incide na promessa somente quando a promessa é levada a registro, de acordo com o artigo 1417 do Corírio Civil. A terceira corrente, ela entende que o ITDI incide na promessa de compra e venda, independentemente de a promessa ser levada a registro ou não. Então, perceba que, como eu já comentei com vocês, esse é um tema que há muita divergência. A divergência entre os supremos e os municípios, e dentro aí, até mesmo entre os municípios, há essa divergência. Então, as legislações tributárias, elas não são uniformes nesse sentido. Então, há esses três tipos de corrente, e você vai ter que avaliar qual corrente a legislação do município que você está estudando, ela se enquadra. E aí, gostou do conteúdo? Gostou da forma como a gente tratou o tema? E quer se aprofundar mais no estudo da legislação tributária municipal? Então, eu tenho um convite para te fazer. Toda terça-feira, às 20 horas, às 20 horas, a gente tem aulas ao vivo, totalmente gratuitas, aqui no canal da Academia da Tributação, sobre legislação tributária municipal aplicável a todos os municípios. Vai ser um curso completo, um curso completo em que você vai ter acesso a todo o conteúdo de legislação tributária municipal. Só que para você participar, se avisar das aulas, e ter acesso ao material de apoio, você tem que se inscrever no link que eu coloquei aqui para vocês. Então, se inscreva lá, é super simples. Coloca o nome de vocês, o seu e-mail, que você vai receber aí um e-mail. É importante você confirmar a inscrição, clicando nesse e-mail. Aí eu vou te enviar, eu, professor Bruno, a gente vai te enviar toda terça-feira um link para você ter acesso ao material que a gente vai utilizar na aula daquela terça-feira. E o link para você participar da aula. Ok? Então é isso. Conto com a presença de todos vocês. E a gente se vê aí nas aulas ao vivo ou em qualquer outro vídeo aqui no canal da Academia da Tributação. Um abração para vocês.